Música Olá, nosso programa de hoje vai te contar uma história linda que começou em 1943 quando duas amigas se uniram e constituíram uma sociedade para ajudar famílias de baixa renda. Agora, quase 80 anos depois, a iniciativa segue com força e muito maior. Eu estou orgulhosamente falando da Escola Dom Cipriano Chagas, carinhosamente conhecida por Escola Dom, que atende 200 crianças de baixa renda entre 3 e 11 anos, todas moradoras das mais de 10 comunidades em áreas de vulnerabilidade social na zona sul do Rio de Janeiro. E a coisa não para por aí, não. Ainda há lá serviços de apoio na educação parental e várias clínicas, como de bem-estar e saúde, nutrição, pediatria, dentária, psicologia, psicopedagogia e oftalmologia. Convidamos para nos contar como tudo isso foi possível, Ana Gabriela Malta, a gestora institucional da Dom. Olá, Ana, que alegria te receber aqui nos estúdios virtuais da TV Alerje. Olá, Cláudia, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho da Escola Dom, do projeto da Sociedade Providência. É um projeto que eu amo de paixão e que eu estou ligada desde adolescente, né? Eu estou ligada desde os 12 anos. Então, tem muita história aí para contar. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós que te agradecemos. E como você é muito mais jovem do que a idade da escola, de 80 anos, conta para a gente um pouquinho do histórico, como tudo isso começou, né? A gente já falou na abertura que foram duas amigas. Mas como tudo começou e como você chegou aí? Então, é uma história muito bonita e eu acho que hoje que a gente está falando tanto do movimento das mulheres, desse empoderamento feminino, elas lá atrás, em 1943, elas assumiram esse papel, né? Então, era a dona Eracema Silas e a dona Alaí de Almeida Magalhães. Eram duas amigas, as duas do Rio Grande do Sul, mas casadas com cariocas. Então, estavam morando aqui no Rio e teve uma grande chuva, acho que em Porto Alegre. Teve alguma tragédia dessas muito grande que elas aqui no Rio se juntaram com as amigas para ajudar o pessoal da cidade de Porto Alegre. Elas ajudaram na tragédia e viram o potencial que elas tinham de transformação, de poder estar ajudando pessoas que precisavam dessa ajuda, de uma mão amiga. Então, elas resolveram fazer aqui no Rio, já que era a cidade que abraçou elas e que elas estavam morando, elas abraçaram 80 famílias, 80 mulheres, da favela do Pinto, que era, se não me engano, era ali na Lagoa. E aí, elas davam cesta básica todo mês, elas faziam atendimento médico para essas mulheres, começaram com uma formação de profissional para as mulheres, porque elas entendiam que muitas dessas mulheres estavam mães solteiras, né? mães solos, que a gente chama hoje em dia, que precisavam de uma ajuda financeira. Então, elas capacitavam como cabeleireira, como manicure, era uma série de cursos. Só que muitas dessas mulheres não conseguiam fazer as capacitações justamente porque tinham muitos filhos e não tinha creche naquela época, a gente está falando aí de 50. Não tinha creche, não tinha escolas que elas pudessem deixar e elas não conseguiam entrar no mercado de trabalho porque o horário era meio período das escolas e elas tinham essa dificuldade. Então, elas se juntaram, mais uma vez, juntaram toda a rede de apoio que elas tinham, compraram o terreno em Botafogo, que hoje é a nossa sede, ali no final da rua Álvaro Ramos, e construíram dois prédios, que se tornou a escola, hoje que é a Escola Dona Supreano Chagas, mas na época era Jardim de Infância. Eles só tinham o que a gente chama hoje de infantil, os três, era até a pré-alfabetização. E elas, as primeiras crianças, as primeiras turmas eram filhas dessas mulheres com quem elas já trabalhavam, e aí depois a escola foi crescendo. Elas eram mulheres muito à frente do tempo, muito visionárias, tinham a formação, como muitas mulheres tinham, de professoras, então elas entendiam a importância dessa educação básica, da educação da criança pequena, que hoje voltou-se a falar da primeira infância. Sim, sim. Então, a gente fala hoje, a gente vê muito, falando dessa importância, tem, na escola a gente segue muito, os estudos do James Heckman, que é um prêmio Nobel, que tem exatamente a pesquisa nessa faixa etária de 3, 4 anos, e comprova economicamente como para o país é melhor investir nessa faixa etária, a cada um, pelos estudos que ele tem, que é o estudo da Pre-School, é um estudo longitudinal de mais de 40 anos, a cada dólar investido você consegue um retorno de até 7 dólares. Então, assim, elas lá em 43, 50, estavam já falando dessa primeira infância. Mulheres à frente do seu tempo, né? Bem à frente do tempo. E é uma história linda de muito amor delas com o projeto todo, elas construíram o prédio, a Prefeitura construiu depois o conjunto habitacional, que é vizinho à escola, e elas ajudaram, né, porque elas deram terreno em troca da construção, deram terreno para a Prefeitura em troca da construção da escola e do conjunto habitacional. Ah, então houve essa permuta, quer dizer, elas fornecem o terreno e a Prefeitura, então, constrói o prédio, a Prefeitura da época. É um prédio muito parecido com o conjunto habitacional, o mesmo tipo de construção, né? E é muito interessante porque as primeiras famílias ganharam, elas conseguiram na negociação darem os apartamentos para essas primeiras famílias atendidas pela escola. Então, é um projeto realmente que sempre foi pensado 360 graus, não é só a escola. Aí você vai lá, você aprende 2 mais 2 é 4, aprende B mais A é Bá e aprende a ler e escrever e ponto. O resto é a família que se vive, né? O projeto delas sempre foi o que a gente chama de formação integral, que hoje a BNCC também, mais uma vez, está retomando com essa formação integral, é a parte acadêmica, a parte socioemocional, é a parte física, a parte espiritual. Então, a escola, desde o tempo delas, que era o Jardim de Infância Pio XII, até passar a escola em 89, a filha da Dona Laíde, da Dona Laíde, não, desculpa, da Dona Iracema, que era a última fundadora viva, é a Norma. Ela e a Dona Iracema escolheram o Don Cipiano Chagas, que é o monge beneditino, para doarem a obra. Elas queriam que a obra superasse a vida delas, crescesse, que é o que a gente hoje espera também. Elas doaram, escolheram o Don Cipiano Chagas para entregar a obra, primeiro por ser católico, elas eram muito católicas, por confiarem no trabalho dele, confiarem que ele estaria levando, como ele diz, o facho adiante. Ele faleceu em 2018, e a gente continua agora, ano que vem, celebrando 80 anos, e se Deus quiser, a gente vai celebrar os 100 anos, os 120 anos. É o que eu digo lá na escola, as pessoas passam, mas a obra continua. A gente está ali de passagem, dando o nosso melhor, mas que a obra persista por muitos anos, muitos e muitos anos. A gente está apresentando muitos resultados bons, e ela merece continuar. Porque hoje, Gabriela, você prefere ser chamada assim, né? Hoje, essa criança holística, esse estudo, como você falou, essa completude é muito comum, mas elas foram meio que as precursoras disso, né? Porque há 80 anos atrás não se falava desse tipo de cuidado integral que integra a família, integra o ser espiritual, o ser emocional, o ser cultural, não é verdade? Tem, até porque se a gente pensa assim, né? Hoje a gente tem essa importância das creches públicas, porque realmente as mulheres precisam de um lugar para deixarem as crianças, e um lugar que seja propício para a educação, que é a melhor faixa etária da criança de aprendizado, é dos 0 aos 6 anos. Então, não é só um depósito de criança, é uma creche que tenha estímulos, que estimule a curiosidade, que esteja alimentando todo esse ser completo. Se a gente pensa, os predes foram construídos, um em 54 finalizou, e o outro em 56. Se a gente pensa que em 50, a maior parte das mulheres estava em casa ainda, elas ainda eram donas de casa. Então, a necessidade que as famílias tinham de uma escola que pudesse dar tudo isso, pudesse dar médico, pudesse dar assistência, pudesse ensinar as mães a serem mães, os pais a serem melhores pais, não tinha tanta demanda, mas elas já se preocupavam com isso. E hoje, que a gente está em 2022, essa demanda é gigante. Ficou pequena agora, uma coisa que era gigante, que sobrava, que excedia, hoje em dia, tornou-se pequena justamente pela demanda enorme que há. Enorme, a gente investe muito nessa educação parental, não é que os pais não saibam ser pais, mas a sociedade hoje demanda muito mais desses pais. Está muito mais complexa a educação. A gente volta e meia, eu converso muito com outras escolas privadas, escolas de crianças mais velhas, já o Fundamental 2, porque a gente vai até o Fundamental 1, quinto ano. Como está sério esse problema de bullying, como está sério o problema de suicídio entre jovens, até assédios. Como preparar, e é o que eu falo muito na escola, hoje na escola do Supremo, nós temos a obrigação e a missão de preparar essas crianças para enfrentar essa adolescência, que está tão complexa, que está tão exposta, está tão exposta na internet, exposta a coisas que eles não deveriam estar vendo ou conversando. como preparar elas, crianças, para viverem essa adolescência, e como preparar os pais também, porque eles precisam se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, e eles vão encontrar em pouquíssimo tempo. E como você chegou nessa escola, Ana Gabriela? Então, eu digo que a minha mãe é uma força. Desde que a gente é pequena, somos três irmãs, ela sempre foi muito ligada à questão social, toda a família dela era sempre muito ligada à questão social. E desde pequena a gente ajudava os orfanatos, fazia campanha de Natal e tudo mais. E ela conheceu o Dom Supremo de Chagas, que era esse monge, um pouco antes dele estar recebendo a obra. E ela era advogada na época, atuante, ela era advogada numa empresa marítima. E aí ele pedia ajuda dela, para ver como voluntária, essa questão toda, doação, análise de documentos, tudo isso. Daí ela foi se envolvendo, se envolvendo, quando viu, ela se aposentou cedo, e aí já embarcou lá, à frente, no dia a dia da escola. E quando ela começou a ajudar o Dom, a gente chama ele de Dom também, o Dom Supremo, era isso, eu tinha 11, 12 anos. Então, desde que convivo com ele, e a minha mãe é assim, ela entrou, a família inteira entra, meu pai, nós três, eu digo que eu já fiz tudo pela escola, já desfilei, já vendi rifa, já pintei, já carreguei caixote, não tem nada que eu não tenha feito, já dei aula de informática, o primeiro laboratório que teve de informática na escola, eu fui uma das professoras voluntárias, e hoje, graças a Deus, eu estou à frente, assim, é com muito orgulho que eu continuo esse trabalho, e vejo ele se desenvolvendo, vejo ele crescendo, a nossa rede de apoio, eu digo que, quem é do bem, acaba se encontrando, acaba se esbarrando, e ela só cresce, então é o que eu digo, a gente vai fazer 80 anos, se Deus quiser uma grande comemoração no que vem, rumo aos 100, a meta, agora são os 100. Você sabe que o seu entusiasmo é contagiante, eu tive a oportunidade de conhecer a escola, eu fiquei encantada de ver o quanto você vibra com isso, e eu percebo que os colaboradores, quer dizer, eu acho que existe essa simbiose entre vocês, os jalecos, você colocou ali, qual é o dizer que vocês colocaram ali, nos jalecos das professoras? É, todo mundo usa um jaleco, são cinco valores que a gente compartilha na escola, com as crianças, com as famílias que são atendidas, com os colaboradores e com os voluntários, a gente diz que para a gente ter essa formação completa, a gente tem que viver no dia a dia esses cinco valores, o primeiro deles é o que faço, coloco o melhor de mim em cada coisa, sou o responsável, sou o modelo a ser seguido, não desisto, caio e levanto, persisto, persevero, digo para os pais, mas é muito difícil eles chegarem lá na faculdade, a meta é a faculdade, não é o terminal fundamental 1, a meta é a faculdade, eles têm que ter muita, que hoje também está na moda, muita resiliência, não estou sozinho, a gente conta com essa rede do bem, então, se um adolescente, além da escola, a gente tem o Asas para Voar, que é o programa que acompanha o ex-aluno com bolsas de estudo, e com apoio socioemocional, se a gente tem algum ex-aluno que está com dificuldade de matemática, que precisa de psicólogo, que tem alguma questão, a gente é só na nossa rede do bem, e a gente consegue estar atendendo, e vivendo esses quatro valores, tem o último, que é a vitória certa, a gente consegue chegar lá, porque Jesus já nos ensinou, que fazer o bem não é fácil, mas não tem nada melhor, Nossa, que lindo, que lindo, emocionante, que obra, e Gabriela, nos causa curiosidade, a figura, vamos dizer assim, contábil dessa escola, porque ela não é nem privada, mas nem pública, então, ela não é nem preta, nem branca, ela fica meio no cinza, isso não tem assim, confere até um problema a vocês, porque vocês nem conseguem, então, se beneficiar, das leis públicas, então, isso para a gente, é um problema no sentido assim, a gente é uma associação, a gente tem CEBAS, que é a certificação das instituições, de assistência social, no caso, CEBAS de educação, a gente é uma instituição filantrópica, 100% filantrópica, então, toda a renda, que a escola tem, com doações, é revertida para dentro da escola, a gente teve, agora, no final do ano passado, 2021, duas certificações, de qualidade de gestão, e transparência, entrando no nosso site, tem balanço contábil, tem relatório de atividade, tem nosso código de ética, quem, quem compõe a diretoria, quem compõe os conselhos fiscais, e consultivos, tem uma transparência muito grande, porque eu digo que, é, a instituição filantrópica, do terceiro setor, ela é uma ponte, a escola é uma ponte, entre quem tem recursos, e quem precisa, e aí, todo mundo se cobra, é aquela coisa boa, do quem está doando, está cobrando o resultado, porque, afinal de contas, eu vou doar meu dinheiro, para um lugar que não, que não cresce, que não apresenta resultados, né, que o dinheiro se perde, então, a gente tem muito essa preocupação, de dar conta, e prestar conta, do que a gente faz, com cada real, que a gente recebe, e ao mesmo tempo, as famílias que a gente atende, também nos cobram, porque, se a escola não for boa, ela não vai ficar na escola, ela vai para a escola pública, ou ela vai para uma outra escola privada, que, né, que para ela seja mais interessante, que tenha um resultado, uma qualidade de ensino melhor, e eu digo que, não é fácil entrar para a escola, a gente tem em média, para entrar na primeira turminha, que é a única turma que abre vaga, que é de três anos, são cinco crianças, por vaga, ou vaga, é difícil de entrar, você tem que passar, para o assistente social, você tem que passar, para a entrevista, tem que apresentar documentos, para comprovar a renda, a gente não atende, classe média, a gente só atende, crianças de baixa renda, moradoras de áreas, de vulnerabilidade social, para justamente, porque a gente tem em horário integral, para a criança não ficar exposta, meio período aí, fica perdida, na comunidade, na rua, é difícil de entrar, mas também é difícil de ficar, e não só, para a questão acadêmica, mas porque a gente cobra dos pais, então os pais nos cobram, a gente cobra dos pais, os benfeitos, a gente chama de benfeitor, as pessoas que nos ajudam, financeiramente, as pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que contribuem financeiramente, para a escola, nos cobram os resultados, a gente também cobra deles, mais doação, para a gente poder crescer mais, então é um eterno, cobra-cobre, emprestação de contas, e eu tenho muita alegria, em dizer, que sexta-feira, agora, sem o resultado, que eu acho que, a gente ainda nem divulgou, na rede social, mas vou estar falando, da nossa turma, de quinto ano, 16 meninos, nessa turma, nós indicamos, quatro, para fazerem, a prova do São Bento, e desses quatro, três passados, 100%. Nossa, olha, arrepiada, que emoção, que emoção, agora, quando você, ou porque ele ficou nervoso, ou porque ele é um menino, assim, brilhante, brilhante. Nossa, que emoção, meu Deus, parabéns, viu, parabéns a você, os benfeitores, e a todos os envolvidos, quando você fala, que cobra dos pais, conta para a gente, um pouco, do que é cobrado, desses pais? Então, a gente cobra, mais do que uma escola, digamos assim, tradicional, né, óbvio que tem a cobrança, ali da reunião pedagógica, que tem, então, pode ter uma falta, começa a ter duas, já acendeu o sinal de alerta, e eles são avisados, que a bolsa, que é a bolsa para o ano que vem, já está ali, em análise, né, então, não pode faltar, a reunião pedagógica, porque é o momento que a gente, a escola tem, com os pais, a gente tem muito trabalho voluntário, na escola, de fora, mas a gente também pede, o voluntariado dos pais, então, eu tenho, a gente recebe doação de alimentos perecíveis, que para a gente é muito importante, porque são três refeições por dia, são quase três mil refeições no mês, uau, precisa processar, porque o alimento perecível, ele tem que ser processado de uma maneira correta, congelado, senão ele se estaga, porque ele está chegando ali perto, já da validade dele, e precisa ter braço, então, a gente precisa das mães, os pais, ali, contribuindo no processo mesmo do alimento, a faxina da escola, são dois prédios e quatro andares, temos dois profissionais, então, a gente precisa de voluntários também, para ajudarem a fazer aquela faxina mais pesada, eletricista, manutenção mesmo da escola, pedreiro, marcineiro, pessoal do gás, para fazer manutenção, que tem os banhos das crianças, e a água quente, então, tem que ter manutenção de aparelho de gás, é tudo, ou seja, todos os serviços da escola, são fornecidos, tirando a parte pedagógica, são fornecidos voluntariamente pelos pais, é isso? É, a gente tenta o máximo possível, até que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma obra grande, como é que funciona? A gente tem o orçamento do ano, que é aprovado agora em novembro, é aprovado para o ano seguinte, a gente já prevê alguma obra grande, se vai fazer, a gente só faz uma obra grande, como, por exemplo, foi a reforma do reteitório, foi a sala de cinema, a gente só faz essas reformas, se a gente captou o dinheiro para essa reforma, se não captou, não tem reforma, e dentro dessa reforma, a gente tenta colocar os pais, porque aí já sai mais barato, nesse orçamento final, a mão de obra do pai ou da mãe, é gratuita, porque é voluntária, mas o material, a escola compra, e a gente tenta com desconto, em lojas parceiras também, para a gente poder baratear esse custo, então agora, esse ano, final de 2021 para 2020, a gente conseguiu colocar energia solar na escola, que para a gente foi assim, cinco anos tentando o orçamento, e finalmente conseguimos, que benção, que bom, e agora, pela primeira vez, a gente chegou a conta, porque tem toda uma burocracia, então chegou a conta, acho que tem dois meses, que de dois mil, que a gente não tem ar-condicionado na escola, ainda, ainda, porque a meta para 2013 é ar-condicionado, a gente conseguiu dar energia, está a 50 reais, isso porque a gente perdeu o verão, que realmente, quando ia captar, a grande fonte de energia, é isso que eu ia te perguntar, sobre as taxas, a respeito, se a prefeitura, ou o governo do estado, alivia as contas de luz, as concessionárias também, as contas de gás, de luz, vocês têm algum tipo de benefício? Tem uma tarifa social, tem uma tarifa social, mas por exemplo, gás, se você pensar que a gente faz quase 3 mil refeições, por mês, a nossa conta de gás, é mais de mil reais, já tentou junto a concessionária? A gente já está nessa tarifa, agora, eu gostaria que fosse uma tarifa maior, a gente como terceiro setor, a gente ainda paga, a tarifa ainda é muito pequena, porque pesa, a água pesa, você imagina uma escola com 200 crianças, mais 30 funcionários contratados, mas em média, 100 voluntários por mês, você está falando aí, por dia, 260 pessoas, lavando a mão, dando descarga, tomando banho, tomando banho, então assim, cozinhando, nosso volume de água é uma loucura, e a taxa, infelizmente, ainda é pequena, poderia ser maior. Então faz o seu apelo, estamos aqui na TV Alérgico. Estamos aqui deputados, para fazer, melhorar essas taxas, tanto de luz, tudo bem que a gente está com energia solar agora, mas acho que pode melhorar, gás e água, assim, são taxas que para a gente pesam, que é todo mês ali, não tem como dizer, ah, parou, não vou pagar, vou abrir mão, não tem como, porque é banheiro, cozinha, não tem como abrir mão, e a gente é bem econômico, na escola a gente tem essa proposta de sustentabilidade, daí que veio a questão das placas solares, não só uma economia financeira, mas também uma busca pela sustentabilidade da escola, respeito ao meio ambiente, a gente reduz muito ali, as crianças estão escomando os dentes, a torneira fechada, vai tomar banho, a torneira fechada, mas mesmo assim, tem um consumo considerável. É, eu imagino, já é um processo de educação mesmo, quer dizer, vocês ali o tempo todo, eu notei o cuidado das professoras, como existe assim, um amor latente, que qualquer um que vai visitar a escola, eu até quero que você faça o convite, Gabriela, para que as pessoas que nos assistem agora, vão conhecer. Ah, aproveitando então, deixo aqui o convite, a escola fica aberta de segunda a sexta, de sete e meia a entrada, oito horas começa a aula, a aula vai até quatro e meia, quatro horas, desculpa, a saída até cinco horas, o convite está aberto, para quem quiser conhecer, é na rua Álvaro Ramos, 525, é no final da rua direita, tem o nosso Instagram também, para quem quiser conhecer, que aí no Instagram, tem muito dia a dia da escola, as vezes tem duas, três postagens no dia, porque tem tantos projetos interessantes, que a gente não consegue escolher um só, posta os três, mas todo dia tem postagem, que é arroba escola Adão Cipriano, e tem o site, que é mais institucional, onde pode achar, os balanços contábeis, a história toda da instituição, que é uma história muito bonita, que é www.escoladão.org.br. Olha que lindo, então olha, agora nós vamos parar rapidamente, para um intervalo, e eu vou convidar você, que nos assiste, a ficar aí, porque eu quero saber, quem são os, como é que você chama, os benfeitores, os benfeitores, eu ia falar patrocinadores, mas você usa esse nome, os benfeitores dessa escola, essas pessoas incríveis, que estão contribuindo, e quero saber também, se há algum tipo de pagamento, alguma mensalidade, como isso funciona, então você que ficou curioso, fique conosco, nós já voltamos, com a Ana Gabriela, até logo.